Ontem, os vereadores aprovaram um projeto de lei proposto pelo prefeito Paulo César Vaz do pagamento de um abono natalino de R$ 250,00 aos funcionários da Prefeitura. Inicialmente, estava programada a entrega de uma cesta básica como parte do pagamento do benefício aos funcionários. Bem, no entanto, devido à empresa vencedora da licitação não conseguir entregar as cestas em tempo hábil, foi necessário cancelar o contrato firmado. Nas redes sociais, o prefeito e o presidente da Câmara Municipal, vereador Uildo Elis de Oliveira, falaram sobre o pagamento extra. Os vereadores estarão reunidos na Câmara Municipal de Biuí para votar o projeto de lei 051-2023 de autoria do Poder Executivo que concede um abono de natal a todos os servidores da administração direta municipal. A Câmara já tinha entrado em excesso, ia fazer uma sessão extraordinária para atender os impedimentos da administração, do Legislativo e, logicamente, a licitação final dos servidores públicos do nosso município. Nós estávamos programados, conforme o presidente sabe, de conceder uma cesta da Tarina, mas devido à empresa vencedora da licitação não entregar essa cesta adequada aos nossos servidores, nós tivemos que cancelar esse processo licitatório e vamos reverter o que seria gasto com a cesta da Tarina, reverter em espécie, em dinheiro, aos servidores. A cesta tinha saído por R$ 120 e nós iremos destinar R$ 250 para que o servidor faça bom uso desse dinheiro no que ele bem entender que há de necessidade nas festividades natalistas no final do ano.